E aí, rapaziada? Começando mais um vídeo do canal Inch... 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 Tilos, Adriano, galera. Mais um vídeo começando pra vocês. Olha só, rapaziada, quatro chuteiras, meias, que provavelmente agora é uma meia, um meião, um porta-caneleira, alguma coisa. Eu farei logo tudo logo, chegou só isso aqui pra mim mesmo, então não vou fazer dois em dois, farei logo tudo de uma vez. Então, se inscreva no canal pra estar ajudando a gente, sei que vocês gostam de estar vendo aqui os vídeos, um box, as coisas chegando. Então, o que eu peço é a inscrição de vocês, pra você estar acompanhando o YouTube, tá notificando vocês, né, quando chegar a novidade. E desce o dedo no sininho pra você ser notificado, tá? Deixa eu ver o que mais Instagram, tá, galera? Batemos 10k lá, graças a Deus, tá? Batemos 10k. Estamos com 22 mil aqui até esse vídeo, não sei se vai estar mais quando sair esse vídeo, mas eu só quero agradecer a Deus primeiramente, né? E aí vocês estão aqui sempre, galera, me ajudando e comentando e curtindo, beleza? Então, apesar de ter uns comentários que as pessoas não gostam, né, de falar que é falso, é réplica, essas coisas. Eu nunca escondi que é réplica, porém, não é todo mundo que tem um dinheiro pra comprar uma chuteira de R$1.800, R$1.400, R$1.000, R$1.000, quase ninguém tem, né? Então, se a pessoa não tem e tem vontade de ter uma dessas, então só deixa a pessoa ter. Muita gente tem inveja, né, das pessoas que... E tem gente que tem condição e não fala nada, tem outros que não tem e ainda fala mal, né? Então vai entender o ser humano, né? Então é isso, galera. Segue os Instagrams, rapazes que estão ajudando a gente. Desce o dedo no like, meta maroto aqui de 2 mil likes, que é muita coisa aqui, galera. 2 mil likes, tá? Então vamos lá, deixa eu logo passar pra vocês. Galera, não sei se eu falei pra vocês, fui taxado em umas meias, tá? Fui taxado em meias lá na Shopee, que é meu pra fiscalização aduaneira. Ainda não saiu a taxa, porém, foi encaminhado. Provavelmente vai ser taxado, tá, rapazes? Por isso que eu falo pra vocês que a Shopee é complicada. É barato as coisas, porém, o pessoal declara o valor do produto, né? Se o produto valer 30 dólares, as meias ou chuteira, alguma coisa assim, vai ser declarada aquele valor. Então a fiscalização já fica atenta, né? Então foi encaminhado, beleza? Ó, 11 dólares esse aqui, tá, galera? Ó, isso aqui é do Aliexpress, tá? Isso aqui provavelmente é meia. Deixa eu ver. Uh, galera, é meia mesmo, ó. Isso aqui tem meia, galera. Tava precisando, minhas meias tinham acabado, rapaziada. Então, chegou numa hora boa, né, rapaziada? Olha. Deixa eu contar aqui o que fosse. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então é vinte e meias, tá, rapaziada? Ó, vinte e meias com declaração de 11 dólares. Naquela lá, se eu comprei, acho que eu comprei 15. Já foi encaminhado pra fiscalização, só que foi na Shopee. Entendeu? Então, esse no Aliexpress, 11 dólares, declaração. E lá na Shopee, declaração de... A compra foi de 15 meias, né? E foi isso aí. Foi encaminhado, tá, tá? Entendeu? Então, às vezes, é melhor a gente pagar um real, dois reais mais caro no Aliexpress, que geralmente é um pouco mais caro, que vem com a declaraçãozinha boa. Então, é melhor a gente pagar, tipo, lá na Shopee, uns 13 a 14 reais. Melhor pagar 16, até 17 reais numa meia dessa aqui, que você não vai ser taxado, né, do que pagar lá 3 reais a menos, mas aí vem a fiscalização e aí pega você, ó, cento e poucos reais e aí vai compensar? Não vai. Então, é o que eu falo direto, beleza? Então, 20 meias aqui. Deixa eu abrir logo isso aqui. Eu acho que isso aqui também... Eu acho que isso aqui é porta caneleira, tá, rapaziada? Eu acho. Não olhei que é muita coisa. Ih, caramba. Meia também, rapaziada. Meia preta. Vixe, Maria. Ó o Ró. Ah, galera, agora chegou meia, ó. Não chegou nem uma branca, rapaziada. E eu tô precisando de branca. Na verdade, eu tava precisando de preta e de branca, né? Mas como não tinha preta, não tinha... Não tinha nem uma aqui. Eu comprei um monte. Mas ainda vai chegar a branca também. Show? Então, a declaração desse aí foi... Ó, galera, 30 dólares. Só que esse aqui, rapaziada, é da Shopee, tá? Deixa eu ver se tem bem... Aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se esse aqui tem a origem. Ó, esse aqui não. Deixa eu ver se tem a origem aqui do AliExpress. Rapaziada, esse não tem a origem. Aqui o nome, né? Que é pra eu falar pra vocês que é do AliExpress. Mas esse aqui tem, ó. Que é da Shopee, ó. Ó, se liga aí, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Shopee, ó. Aqui vem os 11... Os... Os 10 pares ali, né? Ó, 30 dólares, galera. A declaração. Se liga aqui, ó. Acho que não vai focar a câmera aí, ó. Aqui, rapaziada, ó. Deixa eu ver se dá pra focar, ó. 30, ó. Tá vendo? E aí a minha... E o outro... E o outro que foi encaminhado lá, que é as minhas brancas também, da Shopee, foi 15. Aqui veio 10 e 30. Então, lá foi declarado uns 40 dólares pra lá. 45 dólares. Então, foi encaminhado pra receita, pra taxação, por causa disso, galera. Por causa da declaração. Felizmente, a Shopee, eu não sei o que que é. Não sei se pode declarar baixo. Sei que é complicado comprar ali, tá? Então, é assim mesmo. Bora lá. E... É... Acontece, né? Importação é isso, galera. Importação é se tá sujeita a tudo, tá? Passar por isso mesmo. Então... Não desanima, não. Ó. X, tá? X Ghost. 8,5. 40, tá, rapaziada? Já veio pro canal dela. Ó o seu lado. Top, hein? E essa aqui... Que acho que é uma... Way, né, galera? Way Zoom. Way Zoom, tá, rapaziada? 30 e... 38,5, galera. 38, é. Olha, tamanho. Boa. Boa demais, né? Então, vamos pra outra aqui. Último pacote. Ah, galera, eu nem falei nem eu comprei as chuteiras, né? A chuteira foi do fornecedor do AliExpress, tá? 42, tá, rapaziada, a chuteira? Tava precisando. Mineração alta, né? Chegou aqui, né, rapaziada? Pra nós. Mais uma X, né, rapaziada? X Ghost também. Tamanho 8, 39, tá? Se liga nas travas. Show, né? Muito boa também, galera. Ó, qualidade demais, tá, rapaziada? Pra quem gosta aí, ó, chuteiras. É, primeira linha, né? Top do mercado, tá? E essa, a 42 também, tava precisando aqui, não tinha. Chegou pra nós, tá? Coisa linda. E mais a X e a Way Zoom, tá? Valores passando na tela foi R$ 260, tá? Vou falar logo pra vocês, tanto uma como a outra, tá? Essas aqui, rapaziada, as meias, vai tá passando na tela que eu vou me confundir lá. Vou passar a... Esse lado aqui é o da Shopee, né, que custou. E esse aqui é o da AliExpress, tá? Então, teve uma diferençazinha aí pra Shopee, que foi um pouco mais barato. Porém, o risco é maior, tá? Então, fique atento a isso, é... Na hora de comprar. Compre na... Eu indico, compre na AliExpress. A declaração é bem baixa. Um pouco mais caro, mas é melhor ser um pouco mais caro do que pagar a taxa, tá? Então, fica esse aviso pra vocês, tá? Então, mais um vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo pra vocês. Vamos... Pra mais aqui, um box. Mais pra frente vai ter mais um box, né? Vou tá ajeitando aqui a loja que tem uns clientes ali pra atender depois. E aí, espero que vocês tenham gostado. Feliz demais pelos 10k, graças a Deus. 22 mil aqui no YouTube, né? Então, fica com Deus. Deus abençoe a sua família e você aí. Qualquer dúvida, chama nesse WhatsApp aqui, que eu vou tá respondendo. Na medida do possível, porque é muita gente. Mas conto com a colaboração de vocês, beleza? Então, valeu e... Esquece!